Olá galera, tudo bom? Tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Danuza, eu sou uma ASB, auxiliar de saúde bucal. Tenho utilizado as minhas redes sociais para alcançar o maior número de ASBs e TSBs. Então se você conhece alguém que exerce essa profissão, por favor, compartilha esse vídeo com essa pessoa para que essa pessoa possa grudar no nosso cantinho e eu creio que dias melhores irão vir para a nossa categoria. Bom galera, no vídeo de hoje, gente, não, eu fico até assim, cara, eu não acredito que isso acontece, sério, mas sim, acontece. Vocês sabiam que existem doutores que tipo assim, eles não gostam da maneira que ASB ou TSB, enfim, homens ou mulheres? Ai gente, eu fico doidinha quando estou falando dessa profissão, porque tem muita gente que fala assim Dani, você está focando só essa profissão para mulheres e nós homens também exercemos ela. Então gente, vamos com calma, calma. Mas vocês sabem que quando eu falo ASB e TSB é envolvendo homens e mulheres, beleza? E aí gente, o que eu percebi? Tem muito dentista que se incomoda com a ajuda que o ASB ou o TSB está ali proporcionando para ele. E aqui estou para te dar um toque, galera. Quando você vê que uma pessoa não quer ser ajudada, não insista. Por quê? Porque se você insistir em querer ajudar ela, você vai se passar pelo chato ou pela chata, entendeu? Então só ajude quem de fato precisa da sua ajuda. Calma, que nesse vídeo eu vou te explicar para você entender o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Existem algumas clínicas que contratam doutores que estão se formando. O que eles nos orientam a fazer? Ajudar no que for preciso o colega que está chegando, certo? Só que existem alguns colegas que não gostam de ser ajudados. Então, quando você observar que essa pessoa é assim, relate essa questão ao seu dentista, ao seu chefe. Por quê? Porque aí o seu chefe vai chegar nesse dentista e vai falar, olha, eu pedi para minha assistente te dar uma mão, porque a gente trabalha dessa forma aqui na clínica e eu gostaria que você entrasse no nosso ritmo. Está entendendo, gente? Assim você evita dores de cabeça. Essa é a verdade. Então, tá, vamos supor que chegou ali um colega novo, um dentista, e ele não vai ter ali, digamos que, a experiência, a agilidade em fazer os procedimentos e tudo mais. Então, ajude ele nessa hora. O que você vai fazer? Você vai, vamos supor aqui, um procedimento de restauração. Você já sabe o passo a passo. Então, conforme ele for ali trabalhando, você já deixa ali, ó, fácil na mão para dar para ele. Por quê? Para não acontecer o que aconteceu. Porque a pessoa ficou puta da vida, né? Essa é a verdade. Vamos supor, o colega dentista está lá fazendo a restauração e esqueceu de fazer o bendito ataque ácido. Porque ele está nervoso com aquela situação. É o primeiro paciente dele. E, às vezes, dá um branco. Tudo bem que eles têm acesso a pacientes ali na faculdade. Mas, às vezes, ele está vivendo ali um momento que acaba que a cabeça dele está longe, está passando por algum problema. E ele esquece algum passo a passo. E aí vai a bendita ASB e grita com o dentista. Olha, você esqueceu de pôr o ataque ácido. Olha, você esqueceu de fazer isso. Olha, você esqueceu de fazer aquilo. Gente, não faça isso, não. Então, tenha um certo código entre você e a dentista ou o dentista. Para você não mostrar ali para o paciente que, tipo, ele está chegando agora, entendeu? Porque, para para pensar comigo, o paciente já chega ali no consultório morrendo de medo. Que tem alguns pacientes que são assim. Aí, ele, tipo assim, se depara com essa situação. Então, o que ele vai pensar? Poxa vida, estou sendo cobaia desse dentista. Vai dar problema aqui na minha boca. Está entendendo? Então, seja profissional, galera. Quando você for dar um toque no dentista, você fala com jeitinho. Se for o caso, pega um caderninho, deixa ali do lado, escreva, sabe? Coloca uma caneta ali pertinho e escreva. Doutor, faz isso, isso e isso. Doutor, o senhor esqueceu disso. Entendeu? Tenha essa questão do coleguismo. Não queira corrigir um dentista na frente do paciente. Da mesma forma que eu peço para você, colega dentista. Não se exalte na frente de um paciente para dar bronca na sua ASB ou no seu TSB. Eu vejo também esse detalhe nos estagiários. Estão chegando agora, não tem acesso a nada, não tem conhecimento a nada. Tudo é novo para eles. Então, eles já estão ali nervosos, sabe? Estão com medo, né? Que dá aquele certo pânico. E aí, de repente, vai e o dentista dá aquela bronca, assim, sabe? Aquela bronca mesmo. Que a pessoa não sabe nem onde enfiar a cara de tanta vergonha que ela fica. O que vai acontecer? Vai dar um certo bloqueio nessa pessoa. Então, ao invés de você ajudá-la, você vai travar ela e, tipo, nada vai fluir. Tá entendendo? Então, gente, para deixar bem claro aqui essa questão desse vídeo, eu quero muito pedir a você, ASB, a você, dentista, que venha respeitar o profissional que está ali contribuindo com o seu sucesso. Você tem que olhar para a pessoa que está ali te ajudando no procedimento, seja ASB, seja dentista, que vocês são colegas, que vocês estão ali no mesmo time. Então, para que aquela clínica venha a ser sucesso e bem-sucedida, vocês têm que andar junto. Vocês têm que ativar o diálogo, que é muito importante. Estou vendo muita gente, assim, criando uma barreira entre ASB e dentista. Isso não pode acontecer, gente. Qualquer trabalho que você for, você é preciso criar um relacionamento. E se você cria uma barreira, gente, o negócio não dá certo. Então, é isso, gente, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele soco no like, se inscrever no canal. E toda quarta e sexta eu estou aqui. Muito obrigada por tudo. Big beijocas e tchau!